Oi, oi galera! Aqui é a Raissa de Um Livre Só e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Serafina. Serafina é uma publicação de 2013 da editora Jangada e é o primeiro livro de uma série. Esse livro vai se passar no reino medieval de Gorede. Há 40 anos, o reino de Gorede e o reino dos dragões assinaram um tratado de paz e puseram fim a uma guerra que já durava há gerações. Contudo, esse tratado não foi suficiente para diminuir as desconfianças entre as duas espécies. É claro que há humanos e dragões que deixaram essa rivalidade de lado, mas a desconfiança entre as duas espécies ainda é grande e humanos e dragões convivem aí num ambiente de falsa cordialidade. O aniversário desse tratado, ele está se aproximando e o líder dos dragões está indo para Gorede para comemorar esse aniversário de 40 anos. Então já é de se imaginar que nesse livro a tensão entre essas duas espécies está ainda maior. Os dragões nessa história, além da forma animal que a gente já conhece de outras histórias, eles podem assumir a forma humana. Eles são apaixonados pelo conhecimento e eles utilizam as suas mentes brilhantes para a lógica e para a matemática. Muitos dragões vivem a forma humana no reino de Gorede e são professores, estudiosos e embaixadores. A protagonista dessa história é a Serafina. Ela é assistente do compositor da corte e esconde um segredo que a faz temer tanto humanos quanto dragões. Quando um membro da família real é assassinado de uma forma bem característica dos dragões, ou seja, com a cabeça arrancada a dentadas, a Serafina acaba se envolvendo na investigação. Só que na medida que ela vai tentando desvendar esse mistério, vai ficando cada vez mais difícil para ela esconder o próprio segredo. Só que é um segredo que se alguém descobrir, a vida dela pode ser completamente destruída. Esse livro tem uma das mitologias envolvendo dragões mais incríveis que eu já li. Para mim, um dragão poder se transformar em um humano é algo absolutamente incrível. E incompreensível, né? Porque se você é uma fera, magnífica, te voa e cospe fogo, eu não entendo por que raios você vai querer se transformar em humano. A forma como os dragões pensam, se comportam e lidam com os sentimentos humanos chega a ser engraçada em alguns momentos. A escrita da autora é muito dinâmica. Esse livro é uma releitura. E eu lembro que na primeira vez que eu li, eu fiquei muito com a impressão de que ela estava enchendo linguiça. Mas depois, quando a leitura foi avançando, a gente descobre que, na verdade, a gente foi feito de trouxa. Tudo que está aqui tem um motivo para estar aqui. No final das contas, a gente descobre que a autora estava, era, desviando a nossa atenção para algo que estava absolutamente na nossa cara. A autora escreve de um jeito que até as coisas mais abstratas ficam absolutamente claras para o leitor. Parece que ela ativa uma chavinha na nossa imaginação. Ela leva a gente, literalmente, para dentro da cabeça da Serafina. O que faz com que o nosso vínculo com a personagem e a nossa imersão na história sejam ainda maiores. Uma coisa que me tocou muito nas duas vezes que eu li esse livro foi o vínculo da Serafina com a música. É algo escrito de um jeito tão bonito e tão tocante que a gente tem certeza, realmente, que a Serafina é muito salentosa. Eu terminei esse livro com a sensação de que eu tinha escutado um concerto dela. Vocês provavelmente já devem ter visto esse livro nessa outra capa aqui. Bem, é uma capa que não tem muito a ver com a história, né, gente? Além de ser meio... é feia, né? A primeira vez que eu li o livro, eu li nessa capa aqui e agora eu reli nessa capa nova. Em termos de edição, é exatamente igual. O conteúdo que tem nesse livro, tem nesse aqui também. Os livros são idênticos, só muda a capa. Mas eu recomendo que vocês comprem essa capa aqui, porque ela combina com a capa do segundo livro, além de ser muito mais bonita, né, gente? Esse livro tem alguns extras no final e eu tenho uma sugestão de leitura para eles. O cast e o glossário, eu recomendo que vocês leiam antes de começar a história em si. E aí vão consultando ele conforme for surgindo aí dúvidas ao longo da história. E o capítulo extra, eu recomendo que vocês leiam após terminar a história inteira. O cast, o glossário e o capítulo extra são fundamentais para complementar a nossa experiência de leitura. Então, deixar de ler eles, eu acho que não é legal, porque é um adendo à história e vai ajudar ainda mais a enriquecer a sua experiência e a sua imersão dentro dessa narrativa. Eu só queria que esse livro tivesse um mapa, porque assim, eu queria ter mais noção dos limites territoriais entre os reinos. Até porque numa guerra, limites territoriais são importantes. Serafina se tornou uma das minhas histórias favoritas da vida na primeira vez que eu li. E essa releitura foi o suficiente para apenas confirmar isso. Então, é uma história que eu indico muito para vocês. Então, se vocês se interessaram por esse livro e quiserem comprar, comprem na loja da sua preferência, utilizando um dos links que estão no box de descrição. comprando qualquer livro, utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra, sem pagar a dar mais no valor do livro por isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações, assim o YouTube sempre vai te avisar toda vez que tiver vídeo novo por aqui. Não deixa de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, vão estar no box de informação. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te ter. beijo e até o próximo vídeo.